A notícia faz capa do jornal Talicual de quarta-feira. Diz o polémico jornal que o primeiro-ministro Luís Montenegro terá convidado Manuel Luís Goxa para candidato à presidência da Câmara de Sintra. Como é normal nestas coisas, Goxa diz que está espantado com a capa, que nunca ouviu falar disso. É curioso que Goxa ainda nem é candidato, mas já aprendeu, alegadamente, a mentir como os verdadeiros políticos. É uma coisa que se pega rápido. Quanto à questão em si, Goxa não se pronunciou se gostaria, se aceitaria, etc. Nem é necessário, pois percebemos, claro, que aceitaria. Quanto a Luís Montenegro, já se percebeu que é um deslumbrado com famosos e figuras do Jet Set. Governar, nem tanto. Está lá há um mês e a única coisa que fizeram foi mudar um desenho qualquer nas folhas em que o governo faz cartas e ofícios. Já tínhamos dito aqui que Montenegro se preparava para convidar Cristina para presidente da República e esta agora. O primeiro-ministro anda à caça de políticos nas televisões. Está certo. Em vez de trabalhar, fica a ver o Goxa à tarde na TV e depois tem estas ideias. Já Maia acha que Goxa não tem jeito para presidente da Câmara. Nem de Sintra, nem da Marmoleira. Nada. Para Maia, o cargo adequado para Goxa é ministro da Cultura. Eu tenho uma melhor sugestão. Tirem de lá o Montenegro e ponham lá o Goxa. É que, para não fazer nada ou andar a convidar famosos para a política, o Goxa faz isso melhor. Ah, e atenção! Goxa e Montenegro não se esqueçam do Ronaldo e da namorada. Devem dar uns bons ministros também. Transformem o governo numa passarela ou numa noite de estrelas. Ponham a Maia à frente desses programas de política, a Cristina à presidente e verão que aí sim, o país ainda consegue sair da cauda da Europa e do clube dos mais pobres. E o que fazer com o Montenegro? Epá! Mandem-no lá de volta para a aldeia dele. Se não souberem qual é, perguntem ao Marcelo. Para que o homem possa ver televisão descansada, que é aparentemente a única coisa que lhe interessa na vida. Obrigada por assistir.